Tá nervoso? Vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso? Vai pescar Cabeça fria, conta as coisas no lugar Minha e o povo, tanta coisa pra pagar Desempregado, tranquinho pra trabalhar Fila pra tudo, tem fila até pra mexer Isso aqui é um absurdo, desse jeito assim não dá Tá nervoso? Vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso? Vai pescar Cabeça fria, conta as coisas no lugar Mulher brigando, falta carne na panela Se tá faltando, tem que dar razão pra ela Saco vazio, nunca que parou de pé Também cheio, ela não viu Doitada dessa mulher Tá nervoso? Vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso? Vai pescar Cabeça fria, conta as coisas no lugar É hora!